Cinco pessoas foram presas hoje em Uruguaiana na fronteira oeste por tráfico internacional de drogas, uma delas em flagrante. A operação Carcarell já havia apreendido durante um ano mais de 200 quilos de cocaína na fronteira com a Argentina e 192 quilos de maconha na fronteira com o Uruguai. A investigação aponta que brasileiros buscavam a droga na Argentina, distribuíam uma pequena parcela na região de Uruguaiana e o restante era vendido no Uruguai. Onze suspeitos estão presos. Eles vão responder o processo por tráfico de drogas e formação de quadrilha. E o executivo gaúcho vai retomar na segunda-feira a retirada de detentos do Presídio Central de Porto Alegre. A decisão foi tomada hoje em reunião do governador em exercício, José Aquino de Camargo, e o secretário da Segurança, Ayrton Michels, com juízes da vara de execuções penais. O Palácio Piratini pretende esvaziar o pavilhão C para começar a demolição do prédio em 20 dias. Para isso, serão transferidos cerca de 380 detentos para Montenegro. Olhos atentos para não perder nada. É que o teatro apresentado hoje por aqui conta uma história especial para estes pequenos alunos. A trajetória da educação dos surdos no país, desde as tentativas de oralização... Tivemos um problema na exibição da matéria, como você percebeu, e agora sim a gente vai tratar deste assunto. Em seguida, a gente volta com esta reportagem. Agora, a gente vai falar que o dia 26 de setembro é o dia nacional do surdo. Segundo o último censo escolar, o total de deficientes auditivos na educação básica do país é de mais de 74.500 alunos. Na Escola Especial para Surdos, FEI Pacífico, que completou 58 anos esta semana, são cerca de 100 estudantes. A data foi marcada por atividades que divertem e ensinam sobre a educação inclusiva no Brasil. Quase 1.300 pessoas aguardam na fila dos transplantes no Rio Grande do Sul. Em todo o ano passado, o Estado teve 201 doadores. Para melhorar estes números com informações e mobilização, profissionais de saúde e comunidade estão discutindo no evento... temas pontuais e que são desafios no cotidiano da central de transplantes. Fundamentalmente, a gente precisa muito que os profissionais de saúde nos ajudem no sentido de identificar estes potenciais doadores... e trazer para a gente a notícia desta morte, que é uma morte tão especial, tão revestida de características técnicas que são muito particulares. O que a gente precisa também é que a população confie muito na gente e perceba que isto é um exercício de cidadania. Transplante tem que ser assunto de família. É que a lei brasileira exige que os familiares autorizem a doação de órgãos no caso de morte encefálica. Iniciativas, como essa campanha do Ministério da Saúde, incentivam que cada um manifeste esse desejo. Ao clicar no aplicativo, o símbolo da campanha entra na linha do tempo e na foto do perfil... e os familiares linkados na rede social também são avisados. A decisão e o anúncio prévios ajudam muito nesse momento que é delicado para a família. O que nós temos é uma mudança cultural. O modo como nos encaramos a morte, principalmente no mundo ocidental, precisa ser melhor avaliada, modificada... para que, olha, é parte do ciclo da vida que ela se extinga, que a pessoa morra. E aí a possibilidade de contribuir para que outras pessoas continuem vivendo pode ser justamente um modo de passagem nessa direção... que pode gerar conforto, tanto para os familiares que ficam, como para os que vão ser beneficiados. Todo mundo gostaria de receber um órgão se precisasse. E é isso que as pessoas têm que pensar no momento de formar sua convicção. Quando a gente faz seguro de vida, a gente não faz seguro de vida para morrer, né? A gente faz seguro de vida pelas pessoas que a gente ama. E da mesma forma, quando a gente se declara doadora, a gente está dando uma declaração de amor para os familiares da gente. Porque hoje é muito mais provável que a gente venha precisar de um órgão do que a gente devia ser um doador. Você percebeu que a gente assistiu a matéria sobre doação de órgãos. É que este sábado é o dia nacional da doação de órgãos. E hoje aconteceu o segundo encontro sobre doação de órgãos e tecidos para marcar a data. Agora sim, a gente vai conferir uma história envolvendo alunos de uma escola, já que o dia 26 de setembro é o dia nacional do surdo. Segundo o último censo escolar, o total de deficientes auditivos na educação básica do país é de mais de 74.500 alunos. Na escola especial para surdos Frei Pacífico, que completou 58 anos esta semana, são cerca de 100 estudantes. E a data foi marcada por atividades que divertem e ensinam sobre a educação inclusiva no Brasil. Olhos atentos para não perder nada. É que o teatro apresentado hoje por aqui conta uma história especial para estes pequenos alunos. A trajetória é da educação dos surdos no país, desde as tentativas de oralização até a descoberta do bilinguismo, que é o ensino da língua de sinais juntamente com o português. A língua de sinais é a língua mais importante, é o que o estudo consegue captar visualmente. Ele consegue aprender tudo a partir da língua de sinais. A língua portuguesa é a segunda língua. Se a gente ficasse apenas na escrita, como a gente não tem essa audição para ter o contato, ficasse sonoralizante, não teria os significados. Seria mais limitado. Já a língua de sinais, não. Ela amplia o nosso conhecimento. A gente consegue aprender tudo a partir dela e consegue se envolver muito mais fácil. A atividade fez parte das comemorações pelo aniversário da escola e pelo dia do surdo. A data lembra a inauguração do INES, a primeira escola de surdos do país, em 1857. Desde então, muita coisa mudou no ensino e na inserção dos surdos na sociedade. A criança, a família, o adolescente, escolher qual a escola que ele quer. O que diferencia a escola de surdos da escola regular é que é uma escola que respeita a especificidade desse aluno, trabalhando dentro da sua primeira língua e que dá todas as oportunidades, tanto na questão da escolarização como na questão da aprendizagem através de oficinas, para a inserção, então, dentro do mundo do trabalho, dentro da sociedade ouvinte em que ele vive. Apesar de pequenos, os alunos têm consciência da importância da data. Mostrou a identidade, a nossa identidade surda. A cultura surda. Que é muito importante. Saber que aquela história toda de antes da proibição da língua de sinais não era boa e que agora a gente tem a língua de sinais que é bom. Que a gente pode brincar em língua de sinais, que a gente pode festejar em língua de sinais. Que isso tudo é bom. E como o dia é de festa, o bolo não podia faltar. E é claro, o parabéns na língua brasileira de sinais. Porto Alegre recebe exposição itinerante sobre os 250 anos do político uruguaio José Artigas. E é o que você confere depois do intervalo. Música Música